E acontece hoje em Campo Grande, o Confinado 2017, o evento acontece no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, aqui na capital do estado do Mato Grosso do Sul, o evento vai até amanhã. E entre as atuações do evento teremos palestras e também muita conversa sobre confinamento. Logicamente que muitos produtores, muitos agricultores e pecuaristas estarão acompanhando de perto esse grande evento. E quem estará lá acompanhando também é o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. E hoje nós trouxemos um palestrante que estará participando hoje da abertura do Confinado 2017, que vai conversar aqui com o João Pedro Couto Dias. Estou recebendo o João Pedro Couto Dias e também o Ricardo Goulart, pecuarista da Fazenda Santa Clara da Lagoa, que vai contar para a gente aqui agora e também lá no Confinado, um case de sucesso sobre confinamento. Primeiramente, bom dia, João. Bom dia. Ricardo, é um prazer ter vocês aqui junto com a gente. João, qual que é o destaque do Confinado 2017? Olha, hoje é uma preocupação de trazer informações ao pecuarista brasileiro, que ele precisa, ele precisa estar informado, ele precisa ter a par das tecnologias. E é importante que produtores, especialmente no caso de vocês, além da questão de produtores, são técnicos também, que tenham uma experiência, tenham o dia a dia da sua fazenda e conseguem ter resultados. Ricardo, você faz integração, agricultura e pecuária. Pecuária. Em 2014, a intensificar a fazenda no processo de intensificação de pastagens e de pecuária desde 2009. E a fazenda hoje, ela tem agricultura irrigada, confinamento e pecuária de pastagem. E a integração, ela tem o benefício da diversificação de renda e de produzir uma rouba mais barata, muitas vezes, mas também, por outro lado, ela tem essa dificuldade da gestão, porque é um processo diversificado. Você não consegue ter o foco em uma atividade e você tem que ter eficiência em processos operacionais, na agricultura e, ao mesmo tempo, no confinamento. Eficiência na comercialização, na agricultura e no confinamento. Então, isso é um desafio para o gestor da fazenda de integração. O seu solo, eu comentava com você antes de nós chegarmos aqui, você tem um solo que, como o solo do centro-oeste brasileiro, você é um cor de onça, você tem solos argilosos, solos arenosos. E você comentava comigo a dificuldade que você tem, às vezes, em solos arenosos, cai a produtividade. Mas isso, com o tempo, você está sentindo que está se nivelando por cima, está melhorando ano após ano ou não, Ricardo? Exatamente, João. Nossa principal dificuldade na agricultura são manchas de solo, principalmente relacionadas a teor de argila. Nos solos arenosos, a produtividade cai bastante, principalmente nos primeiros anos. E com o passar do tempo, com o aumento, principalmente, de matéria orgânica e de outros atributos químicos também, mas, principalmente, de matéria orgânica, a gente começa a melhorar isso. Você, hoje, qual é o tipo, nesse momento, você já colheu a sua soja no início do ano, já plantou a gramínea? O que você tem mais lá? Braquiária? Braquiária. Nós plantamos, esse ano, decidimos plantar 100% de braquiária para fazer pastejo, com o objetivo de melhorar a matéria orgânica do solo. Foi uma decisão nossa de não plantar o milho e nem o feijão irrigado e fazer 100% de braquiária com o objetivo de aumentar a matéria orgânica, que, para o nosso solo, isso era essencial esse ano. É, quando o senhor, aí, eu tenho uma foto, acho que não tem que lembrar, porque tirou de um perfil de solo, mais de um metro e meio de perfil de solo, vê aquela raizão, aquela cabeleira de raiz, né? Exatamente. Exatamente, a quantidade de raiz que a braquiária fornece ao solo. Mas, e qual é a outra lotação que você está conseguindo hoje nessas áreas de você, da integração, Ricardo? Olha, ela chega a 4 unidades de animais por hectare nesse capim plantado mais cedo, em janeiro, a início de fevereiro. No capim plantado mais tarde, isso cai para até 2 oa por hectare, 1,5 oa por hectare, que ainda é excelente se a gente pensar em outono e inverno. É, você consegue ter uma, porque hoje, no Centro-Oeste, a capacidade de suporte das fazendas está em cima do que ela consegue produzir de março a outubro, né? Exato. No verão, é fácil produzir, o difícil é de março a outubro. Exatamente, e é o alimento mais caro, é de março a outubro. É, você faz a recria nessas áreas e, posteriormente, termina confinado. Em confinamento, ou suplementação a pasto e também em confinamento. Nós fizemos uma matéria, num evento lá em São Paulo, também sobre essa área, com um produtor chamado Vitor Campanelli, que ele tem cana e tem agricultura também, e tem confinamento. Ele junta todo o esterco que sai do confinamento e faz uma compostagem. Essa compostagem, ele enriquece com fosfato natural. E ele, comentando conosco lá, ele falou, 80% da área do adubo, da cana, que tem 6 mil hectares de cana, um volume bastante expressivo, é só com esse organo mineral. Vocês estão fazendo também o organo mineral? Sim, nós estamos aproveitando o esterco, principalmente. Muita gente, às vezes, vê aquilo como um problema, mas aquilo é uma enorme vantagem dentro da fazenda que tem o confinamento. A gente tem dificuldade para coletar esse esterco no solo arenoso, porque ele se mistura à areia e ele não sai tão puro como em confinamentos em solo argiloso. Mas, mesmo assim, a gente está aproveitando e fazendo análise desse esterco e aplicando nas lavouras e é uma ferramenta muito boa. Ontem nós mostramos aqui no programa uma área lá em São Gabriel do Oeste, só que lá fazem fecha de irrigação com resíduos da suinocultura. É impressionante o vigor do milho, a diferença de cor do milho. Então, quando você usa um organo mineral, especialmente quando você usa nesse solo mais arenoso, a resposta sempre é extremamente positiva. É, exatamente. Ele é muito completo em macronutrientes e micronutrientes e o balanceamento de nutrientes nele é muito bom. E a liberação de nutrientes gradual também ajuda. Qual é o parâmetro que vocês trabalham em termos de ganho de peso diário com o que esses animais recriam, mais ou menos, Ricardo? Olha, em recria, em pastagem, isso varia de 500 a 750 gramas, 800 gramas, dependendo da qualidade do pasto. E agora que a gente está praticando uma suplementação leve de 0,5% do peso vivo, esse ganho vai para 800 a 1 quilo, 1 quilo e 200. Ele varia bastante de acordo com a qualidade do pasto. Pela tua experiência, a gente conversa muito com o pecuarista, parece que o semi-confinamento é uma alternativa que está ampliando ano após ano. Confere isso, Ricardo? Exatamente. É mais fácil iniciar no semi-confinamento, o produtor não precisa ter estrutura. Então, normalmente é o primeiro caminho para o confinamento. E fica um investimento bem menor em termos de aqui. Exatamente. E eu acho que hoje com os equipamentos que tem, com esses vagões, com esse sistema, ele fica fácil de ser manejado. Fica fácil. Eu vou mostrar na apresentação no confinar como a gente começou. E a gente, com uma pessoa, um trator com concha, que é um trator simples, um CBT, e um trator... CBT? E um Massey Ferguson 65X, acoplado a um misturador de ração, chegava a tratar a 800 a 1.000 cabeças. Então, a pasto. Então, é simples. Bom, essas são as informações que o Ricardo comentou com a gente aqui. E quem estiver aqui na região, é uma alternativa interessante ir hoje lá no Rubi, Chico e Camilo, lá no Parque dos Poderes, assistir a palestra dele hoje à tarde. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Bom trabalho a você. Obrigado, Ricardo. João, obrigado. E falando no confinar, vamos agora apresentar para você aqui a programação que acontece hoje e amanhã. Você pode acompanhar aqui que a abertura acontece às 7h30 da manhã, com horário local aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Depois, às 8h, tem a cerimônia de abertura. Às 8h30 da manhã, tem já a primeira palestra sobre profissionalização da administração de empresas familiares. Às 10h15, tem visitas aos estantes. Às 10h45, desafios e adequações nutricionais. Mais uma palestra. Logo mais, meio-dia tem o almoço. Depois, às 2h da tarde, tem mudanças climáticas andropogênicas. Falsa ciência e geopolítica. Também mais uma palestra. Às 15h45, tem também mais uma visita aos estantes. Às 16h15, um novo assunto que estará sendo abordado pelo Ricardo Goulart, que esteve aqui com a gente. Também Jerônimo Machado e José Adolfo de Lima, que estarão abordando os desafios e conquistas para o futuro. Programação de amanhã, você confere agora do Confinar 2017. Amanhã, às 8h da manhã, tem a primeira palestra, como potencializar a produção de carne. Às 9h15, tem o assunto que é otimização das dietas para a melhoria da eficiência de bovinos. Às 10h30 da manhã, tem visita aos estantes. Às 11h da manhã, tem o mercado do boi gordo e dos grãos, sob análise de mercado externo, com Adolfo Fontes. Meio-dia tem uma pausa para o almoço. Às 2h da tarde, tem como as inovações tecnológicas estarão transformando o agronegócio. Uma palestra com o Daniel Latorra Ferreira. Às 15h15, amanhã, tem também visita aos estantes. E às 15h45, tem mais uma palestra que é sobre forrageiras e manejo de pastagens. Quem estará abordando esse tema é o Rodrigo Barbosa. Para finalizar, amanhã, às 17h, tem pecuária de corte. No longo prazo, uma palestra com o Rogério Goulart. Aliás, muita informação para você, pecuarista, que tem interesse em acompanhar de perto o Confinar 2017. E é logicamente que as lentes do Canal do Boi estarão voltadas para esse grande evento que acontece entre hoje e amanhã no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.